Olá Brasil, meu nome é Léo Siqueira e eu falo de Sapiranga, do alto do morro Ferra Brás, aqui no Rio Grande do Sul, participando da campanha da Globo, o Brasil que eu quero. Eu vou gravar o meu vídeo em forma vertical, pois eu sei que de qualquer maneira a Globo não vai pôr o meu vídeo no ar. O Brasil que eu quero é um Brasil onde empresas como a Globo, que devem milhões em impostos sonegados, paguem as suas dívidas, porque se o trabalhador brasileiro fica devendo o IPTU, em qualquer parte do Brasil ele é acionado e precisa pagar a sua dívida no fórum. O Brasil que eu quero é um Brasil onde as gigantes JBS, Caixa, Banco do Brasil e Bradesco paguem a dívida à Previdência, pois o que quebra a Previdência são eles e não a miserável a aposentadoria que o trabalhador brasileiro recebe. O Brasil que eu quero é um Brasil que vá consciente às urnas no mês de outubro e escolha muito bem o seu presidente e preste atenção em quem o seu candidato escolheu como vice, pois se acontecer de novo de o presidente ser cassado, nós não tenhamos um desgoverno como esse que está aí, do Michel Temer. O Brasil que eu quero é um Brasil onde políticos, quando comprovada a sua corrupção, sejam presos imediatamente e que políticos que colocarem a mão em dinheiro da vacina e da merenda escolar tenham pena de morte, porque assim como eles matam milhares de crianças de fome e por falta de vacina, eles também merecem morrer. E para quebrar um pouco o gelo e não deixar esse vídeo tão carregado de coisa ruim, eu quero mandar uma mensagem ao maior apresentador desse país, que é o Silvio Santos, e dizer para ele, Silvio, nunca tire o Chaves do ar, porque assim como nós, nós crescemos assistindo o humor de verdade, nossos filhos também merecem conhecer e assistir o seriado Chaves, um humor de verdade que nunca precisou apelar para palavrão e para mulher pelada para ter audiência. E muda Brasil!